Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal, muito bem-vindos, bem-vindas! Enfim, hoje a gente vai fazer um react do Gabriel Henrique cantando a música Unbreak My Heart, da Toni Braxton. E, gente, eu tô muito, muito, muito curiosa porque eu amo essa música! Jesus Cristo! Já vou explicando aí o título da música, que é Unbreak My Heart, ou seja, não despedace o meu coração, literalmente seria, essa palavra não existe, tá? Unbreak, porque break é quebrar. Então, unbreak é como se você fizesse o contrário. Mas como fazer o contrário de quebrar se já está quebrado, né? Ou seja, o que ela quer dizer na música é que, por exemplo, eu estou muito chateada, você partiu meu coração, agora conserte. Dê um jeito nisso pra que eu volte ao normal, né? Desfaça a besteira que você fez. Mas vamos lá, então, vamos avaliar aqui ele cantando, vamos curtir e apreciar, né? Muito mais do que avaliar. Vamos ver o inglês também dele, como é que tá. Esse vídeo de um ano, então acredito que esteja bem melhor do que os vídeos antigos que eu já reagi aqui no canal. And let's go! Vamos lá, tô ansiosa, gente! Vamos lá, tô ansiosa, gente! Eu acho que tá um pouquinho baixa a voz dele, talvez seja o microfone ou a mixagem no vídeo, não sei. Mas pelo que eu tô vendo, tá bem certinho aí o inglês, né? Eu preciso de suas mãos para me guardar agora A noite é tão infelizmente Eu preciso de suas mãos 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 Ele faz umas coisas assim que eu fico... Quero chorar Por exemplo, nessa parte, né? Desfaça, andu também não tem como fazer isso Desfaça a dor que você causou Quando você saiu pela porta Ou seja, walk out the door Quando você foi embora da minha vida Né? Então, é até legal, gente! Recomendo aí pra vocês Que gostam de ver os reacts, né? Do Gabriel Enfim, de outros cantores Que vejam a letra Porque faz muito sentido, né? Na hora que ele tá cantando ali Sentindo aquela emoção Eu acho que... Enfim, é uma coisa bem positiva Assim, da gente saber a letra da música Em a walk of my life I'm quiet these days I'm quiet so many nights Won't break my heart My heart Take back the sad world goodbye Bring back the joy to my life Tá bem suave essa música, né? Essa música não dá tanta abertura no início, né? Pra gente dar aquela explosão de voz e tudo mais Então, fica bem nessa calmaria, assim, no início Mas a voz dele, o timbre dele É a coisa mais linda do mundo pra mim Yes! Jesus! My heart I'm so light Ai! I'm so light You inside me And break my heart Oh! I'm so light Say you love me again I'm so light You inside me Ah não Jesus, ele faz umas coisas Não, pera, eu vou pedir novo Meu Deus, Gabriel Garoto, tu canta muito Eu tô lembrando aqui do que o Simon falou no Americans Got Talent Parece que ele não sabe o quão bom ele é Assim, ele é muito humilde Dá pra ver isso No sentido de Enfim, ele se conecta com os fãs Ele dá satisfação aos fãs Eu vejo isso, eu sigo ele Depois que vocês pediram pra eu reagir Mas eu acho que falta um pouquinho mais de confiança pra ele Não sei, pode ser uma impressão minha E acredito que ele esteja melhorando isso E que isso vai melhorar Porque ele já passou a ir por uma Por um programa que é visivelmente conhecido Tipo, tem uma visibilidade absurda Mundialmente conhecida E ele passou, sabe E assim, o rosto dele na hora que ele ganhou o Golden Buzzer Ele tava Gente, eu não tô acreditando E toda hora ele fala Não tô acreditando, não tô acreditando Cara, acredite Você é muito bom Entendeu? Espero que você veja esse vídeo algum dia na sua vida Assim, você é muito bom Você dá banho Banho, banho Nesses gringos Sabe? Não que a gente tenha que se comparar com ninguém Mas assim, você é capaz Entendeu? E eu acho que falta um pouquinho disso nele Dessa confiança Tipo, vai explodir A voz assim Tipo, nossa O Dimash, por exemplo Eu acabei de reagir em um vídeo dele Eu já acho ele Visivelmente assim Um pouco mais confiante Já vem com tudo e tal Mas é isso, né? Gabriel é perfeito Eu só acho que deveria ter um pouquinho Um pouquinho mais de confiança nele Gostei dessa força, menino Aqui ele perdeu um pouquinho o ritmo Tipo, é um walk down of my life Então, é legal a gente estudar também o stressing, né? O que é o stressing? A sílaba tônica ali da música Mas enfim É um erro bem comum até De você colocar no verbo E não no final ali Na primeira parte da palavra E não no final, né? Então, walk down my life Como no caso seria Walk down of my life I want to Walk down of my life Long, wide, and still I want to I want to Many, many nights I break my I break my heart Oh baby Come back and say You love me I break my heart Sweet darling Calma, prepare o coração, prepare, que agora a gente vai ver o agudo. Vamos lá. Eita fôlego! Eita! Ah, gente, para! É sempre um prazer observar ele cantando. Observar, não é mesmo? Gente, eu adorei ver essa música aqui. Espero que vocês tenham curtido também. Deixa seu like aí, se inscreve no canal para dar força, galera. Dá força aqui para o canal crescer. Thank you so much. Até a próxima. Bye, bye.